Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo está interessado em Eric e Ceará quer prorrogar, Dorival é trumpe, Eric cearense é alvo do São Paulo. Foto. Lucas Emanuel Agif São Paulo tem interesse na contratação de Eric, destaque cearense na temporada. O atacante é um dos nomes da agenda tricolor. O Vozão tenta prorrogar contrato atual do jogador até dezembro, ele pode fechar contrato preliminar a partir do próximo sábado. O técnico Dorival Junior, pode ser uma vantagem para o São Paulo na hora de contratar. O técnico trabalhou com Eric no Vozão em 2022, quando o time estava na fase de grupos do Sul-Americana teve 100% de aproveitamento. O Ceará sabe do interesse do São Paulo, e da boa relação entre Dorival e Eric. Nesta temporada, o jogador é o artilheiro, e garçom do Vozão. Aos 25 anos, Eric nega ser seu hoje 91º jogo contra o Sampaio Corrêa e falta menos de 10 jogos para a marca de 100 jogos para o Vozão. Nunca vi vocês postarem coisas aqui, e as palavras saírem pela metade que merda. Registrado e logado em nosso site. Para se inscrever, clique aqui.